A grande diferença que eu encontro entre o horror real e o fictício. O horror fictício até é saudável. Acho que o horror é um género que está diretamente ligado à ideia de maturação, de crescimento. Isto porquê? Porque nós não amadurecemos e não crescemos se não passarmos por determinadas coisas más. Se a nossa vida for um mar de rosas, nós não crescemos, não evoluímos nada. De vez em quando é preciso levar-nos a balões para despertarmos e amadurecermos e pensarmos nas coisas de outra maneira e olharmos o mundo de outro ponto de vista. E o horror serve para refletir sobre isso. É da segurança das nossas leituras, a ver estes contos do horror, que são situações fictícias, que nós temos uma perspectiva sobre estes assuntos muito mais lúcida. Porque o horror real é imediato e não há tempo para digerir. E nesse sentido, A Luz Miserável é, tal como nos meus livros anteriores, uma visão autoral minha própria e pessoal, que pode estar errada ou não, sobre aquilo que o horror deve ser. E o horror, para mim, é o género da ruptura, é o género da surpresa. Porquê? Porque não há terror, não há horror se não houver ruptura. A diferença entre o terror e o suspense é mesmo essa. O suspense é ruminação, é antecipação. O Hitchcock dava esta definição. O suspense para ele era ter dois flansos numa mesa de restaurante a conversarem calmamente. E um deles tem uma mala de baixo da mesa. O Hitchcock dava-nos a informação de que a mala tem uma bomba. E o espectador passa o filme todo à espera que a bomba rebente. E está ali a sofrer, a sofrer, para os personagens não terem ideia nenhuma que há uma bomba prestes a rebentar. E isso é o suspense. É a antecipação, a ruminação do momento. Mas o horror não é a antecipação. O horror acontece e acabou-se. O horror é nós não sabermos, tal como as personagens, que há uma bomba de baixo da mesa. E a bomba de repente rebenta e os personagens ficam despedaçados. E é aqueles segundos de surpresa, aqueles 4, 5 segundos de surpresa, em que somos confrontados com algo indesperado, horroroso. Isso é que é o horror. O horror não é suspense. E é por isso que o horror, no meu ponto de vista, tem que ser muito visual. Porque sem ser visual, sem haver aquilo que eu costumo chamar um objeto de cobiça, não há transgressão, não há rotura. E por isso eu não concordo com a ideia de que o horror deve ser aquele género que nos habituaram a ver em certos filmes, em que os conteúdos são elípticos, no sentido em que as coisas não nos são mostradas. Eu acho que o horror vive de ser mostrado. E um cineasta, até para falar em exemplos visuais, um cineasta que exprime esta ideia é o Cronenberg. Porquê? Porque ele tem coisas tão estranhas nos filmes dele, que se ele não as mostrar ao espectador, ninguém as consegue imaginar. Por mais versado, por mais culto, por mais referências que tenha, se o Cronenberg não mostrar aquelas coisas, ninguém as consegue imaginar. E eu acho que o horror vive daí. Vive de mostrar. É um género puramente visual. Vive de mostrar. E não é à toa que a palavra monstro, a etimologia de monstro, significa mostrar, significa patentear. E é isso. Vou continuar a escrever mais horror no futuro. E a minha intenção é, a cada Halloween, lançar um pequeno livro de contos de horror. Eu digo pequeno porquê? Em primeiro lugar, eu não gosto muito de ler contos. Porque acho livros de contos chatos, aborrecidos, no sentido em que estou muito embranhado numa história, e quando estou a adorar os personagens e nem a primeira história acaba e vem outra completamente diferente, que me exige outro esforço de concentração para entrar num outro universo. E é por isso que eu gosto de escrever contos pequenos curtos. Porque quando tenho a consciência de que ler contos pode ser extremamente aborrecido, gosto de fazer livros pequenos para não vos aborrecer. Para o próximo Halloween, vem outro. Obrigado.